O Conselho Consultivo e a Diretoria do Hospital Maicé assinam, no dia 2 de março, os contratos para ampliações e reformas da estrutura da instituição. Orçados em mais de 3 milhões nessa primeira etapa, as obras devem contemplar grandes melhorias para abrigar novos serviços e redirecionários já existentes. A iniciativa é do Conselho Consultivo do Maicé, que representa toda a comunidade caçadorense, com a participação de 12 entidades de classe. Nós vamos ter já de imediato mais 10 UTIs, nesse período de ano e meio já foram implantadas 3 novas UTIs, hoje tem 10 UTIs, as velhas também foram reformadas, enfim, tem 10 operando. E vai ser construído mais 10 UTIs, também vai ter alta complexidade em hemodinâmica e cardiovascular. Na próxima etapa nós vamos ter também a hemodiálise, nós vamos ter quimioterapia, a rede cegonha. O nosso objetivo é melhor atendimento para a população, que tenha um atendimento humanizado, que seja um atendimento que, de fato, atenda às necessidades da nossa população. No mesmo dia, acontece a primeira exibição do programa 100% Caipira, pela TV Aparecida, às 20h30, quando membros do Conselho Consultivo falam a respeito das conquistas até agora para o Maicé. É um resumo de todas as ações que o Conselho Consultivo, juntamente com as demais entidades que o compõem, realizaram nesse ano e meio em que o Conselho existe. Esse programa vai mostrar todas as etapas pelas quais o hospital vai começar a passar a partir desse momento. Então, é um convite para que toda a população de caçador, toda a população da região assista a esse programa. Mais importante é também dizer que os músicos que participaram da gravação dessa atividade são todos músicos de caçador, que organizou a apresentação das músicas, a moda de viola, etc. Foi o professor Camusato, através dos alunos dele. Então, foi uma apresentação muito bonita, realmente vale a pena assistir.